e meus amigos vamos aos comentários dessa partida né ele veio na irregular aí resolveu ir pra h4 também e eu avancei para trocar já para ficar trocando quer dizer com essa troca eu passo a levantar de pretas tá porque eu tenho um número menor de de tempos né então talvez o ataque aqui fosse o melhor né o ataque aqui fosse melhor aí iria para outro lado aí eu vou trocar para frente eu vou avançar seria outra partida né aí quando ele deu eu fui tomou e aqui e aqui eu fui lá ele veio e eu fiz o o pivô para trocar para trás né aí ele jogou eu fui e eu troquei veja aqui faltou um pouco de outro conceito né para ele veja quando você troca aqui e você ficou com quatro do lado direito e seis do lado esquerdo né e se você toma aqui e você equilibrou suas forças ó cinco do lado direito e cinco do lado esquerdo né então veja a partir do momento que ele toma eu tomo e ele vem eu ataco né se ele deixa eu tomar qualquer carga a hora que eu liberar isso daqui eu vou tá superior né eu vou tá superior então por exemplo quando ele fez isso se eu vou lá ele vai quando eu tomo ele ele não pode tomar aqui ó porque se ele tomar aqui eu dou lá ó se ele tomar eu tomo três se ele tomar eu dou duas ó ó e aí e aí 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 ele já seria obrigado a tomar aqui e não preciso falar que aqui eu prefiro brancas né achieve brancas com certeza ok bom então posto isso quando ele fechou não podia fechar com essa quando ele fechou eu dei as duas aqui eu falei pra vocês que eu podia que eu cantei aonde ficava as peças eu podia ter mudado mas não quis, né? eu podia ter mudado aqui aí ele toma eu dou lá ele toma e aí eu venho cá ele toma, eu tomo ele toma e eu tomo as três qual que seria a diferença? a peça de de H2 aqui e a de D2 porque na realidade eu fiquei com C1, A1, C1 e H2 e agora aqui eu estou ficando com A1, D2 e E1 que não daria muita diferença, mas eu gostei mais da outra linha, né? então veja a outra linha me foi melhor né? opa então eu joguei ele tomou eu dei e achei melhor ficar com H2 porque aqui eu já recupero uma peça automaticamente que a dama está defendendo as quatro, né? ele jogou aqui o que eu falei pra vocês é o seguinte se ele joga cá eu posso jogar lá ele não pode sacrificar nenhuma das duas que eu tomo se ele sacrificar agora e jogar lá eu venho aqui tomar de volta a peça e se ele vem defender a casa eu volto lá então obviamente não tinha o porquê do do avanço aí ele jogou eu joguei veio ele sacrificou, né? aqui eu fui veja quando ele veio aqui que eu dei esse tempo eu estou ameaçando atacar lá estou ameaçando atacar lá então ele jogou eu joguei não tem problema se ele fizer isso né? porque faz dama é só matar a dama lá ok? aí eu joguei ele deu, né? começou a dar as peças é um abandono diferente e eu achei que foi uma boa partida porque é uma ideia de corte e recorte né? então eu vou mostrar aqui pra vocês da onde que eu tirei essa ideia do corte e recorte ok? vamos lá vamos pegar uma nova partida foi a primeira vez que eu joguei esse corte e recorte foi com o José Carlos Alves de... mas não é o José Carlos Alves mestre não é o José Carlos não é Alves é José Carlos esqueci o sobrenome lá de Ribeirão Preto né? foi em Ribeirão Preto a primeira vez que eu joguei deixa eu ver se eu me lembro foi uma russa e até depois eu estudei né? ele veio é... eu vim ele veio eu fui ele veio eu vim ele veio eu fui talvez tenha alguma aí eu vim ele trocou eu joguei foi isso mesmo ele veio eu vim e ele veio aqui ó foi a primeira vez que eu dei esse corte e recorte depois eu dei várias vezes tem outras partidas também que eu dei mas essa foi a primeira vez aí eu dei lá ele tomou eu tomei ele tomou veja como que é quase o mesmo golpe ó veja é o corte e recorte ó o tema é o mesmo por isso que eu falo pra vocês da tal teoria do conhecimento veja se não ficou até a até a peça dele aqui que eu poderia atacar dos dois lados ó tá? então a ideia é a mesma do corte e recorte ok? e a outra partida que eu joguei com ele eu também vou publicar embora não gravei não gravei ao vivo vocês vão ver que coisa bacana gente foi muito boa as duas partidas que eu joguei com ele ok? eu falo muito boa não em termos de resultado a última coisa que me interessa gente é resultado porque perder todo mundo perde né? muito pior do que perder é você nunca perder tá? então se você ficar num local que você não perde pra ninguém vem a desmotivação então a falta de derrota é pior do que a derrota né? então não existe nenhum super homem nenhum super gênio todos nós perdemos né? então a beleza do esporte justamente tá aí né? é que todos perdemos todos nós perdemos essa é uma das belezas e o raciocínio né? então pra mim o que fica da partida não é o resultado é o raciocínio que você leva da partida ok? aquele abração a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser que é daqui a pouco ok? aquele abração